Os impactos da crise pandémica que atravessamos são mais penalizadores para as mulheres. Essa é a afirmação que o governo português faz neste ano de 2021 no quadro europeu e nacional, colocando bem no centro da agenda política da presidência portuguesa da União Europeia e dos planos de recuperação e resiliência a luta contra as desigualdades que as mulheres continuam a viver na sociedade. E por isso, neste Dia Internacional das Mulheres, a palavra de reconhecimento e homenagem às mulheres que nesta crise têm tido uma resistência e capacidade de superação sem paralelo. Sabemos que elas são a maioria nos setores económicos mais prejudicados pela contração do emprego e pela redução de horas de trabalho, muitas em situação de precariedade e de baixos salários, como nos setores da restauração e do alojamento. E que, ao mesmo tempo, estão mais afastadas de setores que, pelo contrário, continuaram a crescer e mais bem pagos, como as tecnologias de informação e de comunicação. E sabemos que estão sobrecarregadas com o aumento das tarefas domésticas e de cuidado e da menor participação dos homens, sendo tudo isto muito pior para as mães monoparentais. Sobretudo com o encerramento de escolas e outros equipamentos, o acompanhamento da escola à distância e a difícil conjugação com o trabalho e o teletrabalho. Sabemos que as mulheres são a maioria das profissionais na linha da frente do combate à Covid-19, nos sectores da saúde, do apoio social, da educação ou das limpezas e serviço doméstico. E, por isso, estão sujeitas a mais riscos para a saúde, a burnout e a dificuldades de conciliação. Sabemos que são a maioria da população idosa, particularmente em risco, mais isoladas e limitadas na sua mobilidade e contactos. E antecipámos que, para tantas mulheres que sofrem violência doméstica, o confinamento em casa seria o inferno. E estivemos lá para elas. E bem sabemos que estes impactos são, afinal, o reflexo das desigualdades de género que já existiam. É por isso mesmo que o governo está a desenvolver um plano de recuperação e resiliência que coloca as mulheres no seu centro. Por mais oportunidades para aumentarem as suas qualificações e para participar em sectores mais competitivos, como, por exemplo, o da STIC. Por uma distribuição mais igual e uma valorização das tarefas de cuidado, quer no mercado de trabalho, quer em casa. Por mais respostas sociais e de mobilidade. Ou por mais respostas de alojamento urgente para vítimas de violência doméstica. E, por isso, quero que esta seja também uma palavra de mobilização para a ação. Para a ação feminista que concretize a igualdade na vida. Porque os direitos das mulheres são direitos humanos.